Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar A natureza pensa no fim do mar A beleza muda no céu O mar confiado no sol Pesca a folha de mar e com o seu beijo do mar A batom, a batom, a batom, a batom Pesca a meto, o livro vai vender E a batom, a batom, a batom, a batom Eu vou a prata mais louca Eu tô com o vinheta no ar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Chimbala é quando eu vejo o seu beijo do mar Dessa métrica lembrança vencê Evadir o barco de Brasil É demorar pra não ajudar Eu como que evadir Chimalaê, quando eu soube de reformar 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 Você é pra brindar nesse mundo Você é pra nada esperar E me encontrar comigo Você é pra trabalhar de retornar comigo Você é pra trabalhar de Não, não sei se eu preciso, você vai dar a verdade Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Chimbala é quando o beijo se perdeu no mar Jumbo e Tango, Mariano Marstina!